E oi é só galera, recentemente eu acabei adquirindo esse iPhone 11 com a tela genuína, ou seja, a tela que de fato não é mais original. Então nesse vídeo eu vou falar pra vocês aqui se de fato vale a pena estar comprando iPhones que já tiveram as suas peças originais substituídas e também vou mostrar pra vocês algumas diferenças bem visíveis com relação a um outro iPhone 11, porém com as peças originais. Muito bem galera, então antes de começarmos esse vídeo eu quero te convidar a se inscrever no canal, clicando no botãozinho, inscrever-se aqui abaixo, deixa o seu gostei e ativa as notificações pra acompanhar sempre as novidades e a primeira mão do seu dispositivo. Então como eu acabei falando na introdução desse vídeo, eu acabei adquirindo este iPhone 11 por um preço realmente bem acessível, já já eu falo pra vocês, pra não deixar vocês tão curiosos. E eu comprei esse iPhone nessa condição, tá bom? A tela não original e também ele encontra-se aqui com um problema no Face ID que de fato eu não vou mencionar, não vou falar aqui sobre esse assunto nesse vídeo, tá bom? Então pessoal, vamos lá. Bem galera, então aqui estou com o iPhone 11 com a tela genuína e aqui o iPhone 11 com a tela original, tá bom? Porém, um detalhe que vocês precisam saber é que desde o iOS 15.2 a Apple agora disponibilizou esse recurso que agora é possível você saber se de fato alguma peça já foi substituída, tais como tela, bateria ou até mesmo a câmera. Então só pra gente entrar um pouco mais em detalhe, então desde o iPhone XS, XS, XS Max e também o iPhone SE segunda geração, você pode ver aí se a bateria já foi substituída. Já no iPhone 11, 12 e 13 você poderá ver se a bateria ou a tela já foram substituídas. Porém, nos modelos 12 e 13 você também poderá ver se a tela, a bateria e a câmera, as câmeras de fato já foram substituídas. Ou seja, então no iPhone 11 você vai conseguir ver se de fato a tela e a bateria já foi substituída, porém você só vai ter um recurso aí de realmente saber se as câmeras já foram substituídas a partir do iPhone 12 e 13, tá bom galera? Então vamos lá, primeiramente vou mostrar pra vocês aqui ó, onde de fato você vai saber se de fato já foi trocada a tela do aparelho, né? Primeiramente a gente vai vir aqui em ajustes, tá bom? Pra que de fato você saiba se a tela já foi trocada, a bateria, você precisa fazer o passo a passo, porque muitas das vezes quando a gente vai comprar algum iPhone, o vendedor basicamente mostra ali na tela de início e não faz aquela configuração inicial, mas é importante que você se atente quanto a isso, você tem que de fato adentrar aqui nas configurações, fazer todo aquele passo a passo e entrar aqui nas configurações pra que de fato você possa visualizar se alguma peça já foi substituída do seu iPhone, tá bom? Então você vai vir aqui em ajustes, a gente vai navegar aqui pessoal até geral, em geral a gente clica em sobre, tá bom? Aí aqui em sobre vocês vão ver aqui ó, tela, tá bom? Ele mostra aqui ó, tela desconhecida e o Face ID como eu falei pra vocês encontra-se com problema mas isso aqui eu não vou mencionar nesse vídeo, tá bom? Então clicando aqui em tela vocês vão ver aqui ó, peça desconhecida, não é possível determinar se a tela do seu iPhone é uma peça genuína da Apple isso pode ocorrer porque a peça não é genuína, não funciona como esperado ou a instalação não foi concluída, tá bom? Então essa é a mensagem que de fato ele irá mostrar aqui na tela do ajustes do seu iPhone que de fato você está pretendendo adquirir porém aqui no outro iPhone 11, né? Vou mostrar pra vocês aqui ó, esse aqui encontra-se perfeito, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui ó, da mesma forma, tá bom? Esse aqui é da minha esposa, a gente vai vir aqui em geral da mesma forma, tá bom? Sobre, e aqui em sobre vocês já vão ver que tem uma grande diferença, exatamente por quê? Porque ele não vai mostrar aqui a questão da tela, nem da tela nem do Face ID, tá bom? Uma outra coisa galera, que vocês precisam saber é exatamente com relação a qualidade dessas telas, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui ó, o iPhone branco é o iPhone com a tela genérica, digamos assim e o iPhone preto aqui é com a tela original, tá bom? Vou aumentar o brilho aqui no máximo, talvez dê uma estourada aí galera Mas eu vou tentar, pronto, assim pessoal ó, tá bom? Assim dá pra vocês verem direitinho Então aqui vocês vão ver que de fato a tela original ela possui um nível de brilho mais excessivo do que a do iPhone branco, né? Que é com a tela no caso substituída, a tela é genérica, tá bom galera? Então como vocês podem ver ó, o nível de detalhes aqui realmente vai ser bem melhor Exatamente por conta do brilho da tela Porém se você quiser no caso utilizar aqui com a tela escura, vocês vão ver aqui em tela, escuro, escuro, pronto Aqui em escuro vocês já podem ver que não existe tanta diferença assim, tá? Ó, vou voltar aqui Pronto pessoal, tá bom? Na tela escura vocês podem ver que não tem tanta diferença assim Porém a sensibilidade na tela, na tela que no caso é genérica Eu posso falar pra vocês que é tão boa quanto a tela original Tanto digitando, tanto jogando, fazendo aqui as suas tarefas do cotidiano Então realmente é uma tela muito, muito boa De fato você só vai perceber mesmo a diferença com relação a questão da imagem, tá bom? A qualidade da imagem em si Porém uma outra diferença pessoal aqui com relação a peça genérica É que ele não possui o Tritone Como vocês podem ver ó, aqui na tela original ele tem a opção Tritone Porém aqui na tela genérica não possui esta opção, tá bom? O preço que eu compaguei pessoal, aqui no iPhone 11 né Que no caso com a tela genérica e também esse problema no Face ID Foi de R$2.300 Na minha opinião foi um preço acessível Tendo em vista que o aparelho está custando atualmente R$3.300, R$3.200 Dependendo da loja obviamente né Mas aí você vai comprar o aparelho 100% funcionando Porém eu acabei comprando esse daqui com esse problema Mas na minha opinião eu sinceramente considero aí realmente uma boa aquisição Mesmo sabendo que a tela não é mais a original, tá bom galera? Então é isso aí, espero que eu tenha esclarecido essa dúvida pra vocês né E de certa forma até iluminar a sua mente com relação a questão de telas substituídas Baterias e tudo mais Então esse foi o vídeo falando sobre esse assunto Espero que vocês tenham gostado No caso tenha ficado com alguma dúvida Peço a você que deixe aqui abaixo nos comentários Que eu vou ter o maior prazo de estar te respondendo Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um forte abraço e até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau